A velatura para mim. Ou o melhor, o vocáus. Diria daqui a pouco para mim. Oh, man. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje não, só um. Ah, pois. Ela já acorda e deve ser voltada. Oh, meu Deus. Mas ela falou que não quer ir antes de ir. E eu iria ir. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Não, 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 não. Guilherme, o cara é bom, o cara é muito melhor que eu, só que o cara é bambinho, né, L2 aqui, assim aqui. L2 aqui, o cara é meu, só que eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 200. Vou mandar para o meu canal se vencer. Mesmo fazendo vencida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tá muito azul. O mundo aqui não vê nada. Já sucede. Tá azul lá. Que bonita. Azul. Ah não, vamos, vamos. Mano, 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 mano. O cara deve ter ficado muito puto. O que é que ele é muito puto? Sei lá, não sei. Não, não, não. Ah, velho. Azul. Não, não entendei. Não, até poderia pedir pra mandar lá for de nós. Não, não, não. Não sou famoso. Só sou cagado. Como tomar um helicóptero só do meio da sua cabeça. Tutorial com... Esse mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou uma batata. Ainda não estou me ouvindo. Não estou me ouvindo nem tanto. Nem tanto como como é isso. Por isso que a gente fica quieto. Eu odeio essa batata. Eu odeio. Mas não é só com essa batata. Não é só com um batata. Mano, mas é bazuca. Que bazuca? Para que tem bazuca nesse jogo. Vamos lá!